A CIDADE NO BRASIL 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 Isto parece tudo Falamos deste assunto Isto é uma inevitabilidade Pronto, aconteceu Isto é uma coisa que aconteceu Daqui a bocado começa a chover Pronto, começou a chover É uma inevitabilidade Ninguém tem responsabilidade disto A ordem dos médicos não tem responsabilidade Os vários governos dos vários partidos Não tiveram responsabilidade Os ministros Ninguém teve responsabilidade Portanto, ninguém percebeu Que isto ia acontecer Ninguém fez contas Estavam-se a formar x médicos Ninguém percebeu Que os médicos estavam a ficar Nos grandes centros urbanos Ninguém percebeu Que os médicos iam para especialidades Que não a medicina familiar E agora de repente Fica tudo muito surpreendido Que afinal parece que não há médicos E portanto, eu acho isto De uma ligeireza De pensamento e de reflexão Deste país Que me custa a perceber E repito Eu também sou culpado Porque também o disse Também existi Também percebi Que isto ia acontecer Mas nós íamos falando Não que o assunto Vai ser resolvido Que não que se formaram Não sei quantos médicos Não que se abriu A faculdade não sei onde Não porque os médicos Agora vão não ser para alguém E chegamos a este ponto E agora já todos Admitimos todas as soluções Temos de contratabilizar Com privados Temos de ir às seguradoras Temos de ir aqui Temos de ir ali Eu vou-lhe ser muito sincero Eu já o disse aqui Nesta mesa Nesta Câmara Que provavelmente Os próximos executivos Da Câmara de Mação Não sei se ainda comigo ou não Vão ter de reservar Uma verba muito considerável Ou deverão De guardar uma verba Muito considerável Para que as pessoas Do Conselho de Mação Tenham Cuidados mínimos De saúde Provavelmente Contratalizando com seguradoras Ou com o sistema O sistema privado Seja ele qual for Outros colegas meus Já o estão a fazer E penso que essa Infelizmente Vai ter de ter uma solução Uma vez que o Estado Está redondamente A falhar Nesta matéria Isto não é outra forma De o dizer Há aqui uma culpa Objetiva do governo Deste governo Dos governos anteriores Dos anteriores Dos anteriores Dos anteriores Desde há 30 anos Esta parte Que não conseguiram Resolver este problema E permitiram Que os médicos De alguma forma Fizessem aquilo Que muito bem Eles atestem Tiraram o seu curso Legitimamente Fazem as suas opções Mas tínhamos de perguntar Se não haveria aqui Uma forma De vincular Os médicos Pelo menos Numa primeira fase Da sua carreira A prestar serviço público Uma vez que Os cursos Foram tirados Em universidades públicas Pagos Por todos nós E portanto Temos aqui Um problema gravíssimo Para resolver Em grande parte Do país Também já Em muitas zonas urbanas Também já Em muitas zonas urbanas Como é bom Como é bom de saber E cuja resolução Eu não consigo Perceber Um bocadinho Voltando À questão Do Rio Tejo Infelizmente Não tem nada a ver Enfim Antes de serem Duas situações Graves Mas enfim A saúde e a vida É o que é Realmente Perspetivas é que nós temos Resoluzões é que nós temos E falarmos abertamente Sobre esta matéria De vez em quando Ouvimos dizer Que daqui a dois anos É que vai ser Daqui a dois anos É que vamos ter Resoluzões E depois temos aqui Os autarcas Do Mediotez E de todo o país A fazerem leilões Relativamente Àquilo que são Os apoios Que dão aos médicos Um paga a casa Outro paga a creche Dos meninos Outro paga A casa mais a creche Outro paga a casa E férias Ok, de todo o paga o restaurante E andamos aqui E focar-me por exemplo Tem havendo leilões Tem havido até esta data Para nós também Para nós também transmitirmos Estas informações As pessoas E também não lhe posso Deixar de dizer Que em territórios Destes que têm Tantas preocupações Com o despovoamento Esta é mais uma razão Enfim Que não vem Ou mais um Um facto Que não vem ajudar Nada Aquilo que era Digamos Até alguma boa Publicidade Que fazíamos No sentido De haver Cuidados de saúde primários Médicos de família Aquilo que é Longevidade No Conselho Mas sabem Que muito se deveu Sempre ao acompanhamento Dos médicos de família Às IPSS Enfim Aquilo que falei várias vezes E que agora é tudo Posto em causa Por esta realidade Que todos estamos Aqui a viver E não vale a pena De dizermos Que temos o Hospital de Abrantes A 20 minutos E temos o Hospital de Abrantes A 20 minutos É um facto Porque isso não é Mas também não é Verdade para todas as zonas Do Conselho Mas temos de ver Também a pirâmide etária Do nosso Do nosso Conselho Aquilo que nós Que é a nossa Que é a nossa realidade E portanto Temos aqui Problemas complicados Depois os pais Para terem aqui os filhos Bom mas Não há Enfim Há aqui um conjunto De situações Que não abonam nada Na afirmação Destas Destas regiões E destes locais Senhor Presidente Mesmo mesmo Na reta final Já estamos Então no nosso tempo Algo que queira Acrescentar Que tenha ficado Por dizer Não Digamos que Terminaria um pouco Um pouco Como sei Que transmitir Esta Esta palavra De confiança Aos cidadãos Do Conselho Serei igual A mim próprio E o mais previsível Possível Aos cidadãos Aos cidadãos Aos cidadãos Aos cidadãos